Exatamente, os interessados que desejam participar do concurso Rei e Rainha da sétima edição do Festival da Farinha devem ficar atentos ao prazo de inscrição. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o secretário de Cultura, Aldemir Maciel, que vai falar pra gente sobre essa inscrição que já foram iniciadas. Isso mesmo, a prefeitura deu pontapé inicial com o concurso Rei e Rainha do Festival da Farinha. Então você jovem da cidade de Cruzeiro do Sul, fique atento porque já abriu as inscrições dia 24 de junho e ela se encerra o dia 19 de julho. Então pra você que acima de 16 anos e se for de menor o pai tem que autorizar, nos procure aqui na Secretaria Municipal de Cultura, no site da prefeitura tem todo o material e toda a nossa equipe vai estar à disposição pra fazer a sua inscrição. E em relação à premiação, como é que está esse ano? Olha, uma premiação melhor que do ano passado, nós vamos ter aí 10 prêmios para o primeiro lugar, tanto o Rei quanto o Rainha. 3 mil reais, um ano de cinema no Cine Romeu, uma habilitação categoria A, seis meses de academia, seis meses de acompanhamento com personal, seis meses de suplementos, um café da manhã no restaurante Café Naturalíssima, um ensaio fotográfico com Marcelo Lima, uma diária na Chacra Magalhães e um vale-compra no valor de 500 reais, tanto para o Rei quanto para a Rainha. E o segundo lugar vai levar 1.500 reais, um ano de Cine Romeu, três meses de academia, um café da manhã no restaurante Naturalíssima e um vale-compra no valor de 300 reais. Uma premiação muito boa, tanto para o primeiro lugar, Rei e Rainha, quanto para o segundo lugar. Assim como o festival já é muito aguardado, o concurso também é muito, muito aguardado. Então, eu queria que o senhor convidasse essas pessoas para participar. Então, você que é jovem da nossa cidade, acima de 16 anos, de qualquer localidade, seja ela da zona urbana, seja ela você que é da zona rural, que é das vilas, é um concurso para todos. Faça sua inscrição até o dia 19 de julho e a partir daí será um mês de atividades intensas com os 20 selecionados, 10 meninos e 10 meninas que vão brilhar no Festival da Farinha, final de agosto, lá na Arena do Juruá.